Jogar em smurf, velho, essa man aí tá difícil demais. Já tava com saudade, mano? Agora a nice voltou pra ficar, velho, agora não para mais não. Manda umas dicas de qual melhor no mid. Mano, tipo assim, tem várias coisas que você pode fazer, mas o principal, assim, é mais assistir solo que o tigre, o treino, tipo, presta atenção no que eles estão fazendo. E também assistir seus jogos, tipo assim, ver o que você tá errando, olhar muito o mapa, tipo assim, geralmente, eles trollam muito mais na side, assim, quando você sai do mid. É muito fácil de matar a side. Qual fazer o V7 para chamar de Avengers? Eu não sei por que que ele me chama de Avengers também, velho. Tá com vontade de jogar de quê? Cara, sei lá, mano, foi pelo feeling, velho, na hora. Tá jogando quantas horas de long por dia? Cara, eu jogo umas, sei lá, ultimamente eu tava jogando pouco, porque eu tava sem PC no AP, mas geralmente eu jogo umas 10. Diz um boneco bom pra sair do diamante e assassino, velho, qualquer assassino. Assassino é roubado demais na solo que eu. Já falei que eu sou seu fã, eu que sou seu fã, eu de um. A Kali tá forte. Cara, a Kali tá usável, não tá, não diria forte. Tá de boa, assim. Vamos bater na T1, se Deus quiser, velho. Na moral, a T1 é bom demais, cara. Mas vamos treinar pra ser melhor que os caras, tá? Mas os caras são muito bons, é muito difícil. Vamos precisar de Kork. Cara, Kork é muito, tipo, tudo que você quer pegar a Trinch, tipo, Seu spike da Trinch é bem forte, mas no começo do jogo tem que tentar farmar o máximo possível e não tomar muito dano, tá ligado? Então, você tem que jogar no seu range, jogar no seu quê pra farmar, tá ligado? E, tipo assim, não ser muito punido. Porque senão você tá mais no ball. Eu vou falar que você tá apaixonado. Não tô nada, velho. Que isso? Não tenho nem um pretendente, velho. Não tenho ninguém. Só eu e ela, o LOL. Ai, velho. Que isso, mano? Que que é essa que eu caí, velho? Cara, como dá a Leblanc pra dar one shot? Cara, depende da situação, velho. Mas, tipo assim, se tu tá na BUSH, tu dá aí que é RW, tá ligado? Tipo, joga o E1 primeiro, depois que é RW. Cara, eu vou jogar de Kassio aqui. Kassio é bom com 13. Foda-se. Muito criminoso falar que você, Ares e Gigo parece a mesma pessoa? Nossa, não, velho. Nem fudendo. Cara, eu e o Gio até assim parecem um pouco, assim, mas... O Ares não. O cara tá de armor, velho. O cara tá jogando difícil, top ele, cara, que isso. É melhor press de ataque quando eu fiz o oriô de trecutar. Não, PTA é porque ele vai fazer a PIS AD, né? Essa arena aqui vai ser chata, velho. A gente só puxa, assim. Foda-se. Nossa, não morreu, velho. Só agradece. Eu não acertei o que, velho. A PT tomaram mais dano ainda. Acho que ele morre, hein. Tá de boa. Tá bem suave isso aqui, velho. Tem TP. Tem TP. Esse aqui tá morto. Tá morto. Eu vou matar esse aqui também, spah. Não. Acabou a mana, velho. Nossa, ele vai perder muito wave, hein. Tá fudido. Tu acha que tu acha de opar o que é level 1 do Cassius? Cara, é só pra matchup que você não consegue puxar e tu toma out and range, tá ligado? Porque senão eu tô boa o wave pra puxar. Esse é porque eu não tento crashar o wave quando deu o TP. Porque meu suporte não ia chegar a tempo. Daí eu não ia crashar a wave. E o Nautilus me sola também. E a wave ia ficar horrível. Que isso? Surtou. Tá cá, tá cá, tá cá, tá cá. Olha, sim, tá, vai ter. Ele vai fazer drift. Nossa, acabou o jogo. Falou, Trigão, seu merda. Peguei uma fletezinha agora e dá B. Trigio deve estar feliz com essa wave frizzada. Tava só tristeza ali, velho. Fechei meu item já, velho. Tô gigante. Será que vai ficar frizzada? Se pá. Aí ficou frizzada de novo, velho. Ele trollou de novo. Eu vou só frizzar aqui enquanto minha Lise não tá no bot side. Só que meu trash foi no mid, né. Eu não pedi no mid agora. Eles vão conseguir crashar essa wave. Mas ele foi se matar ainda. Matou, pelo menos. Eu não sei nem o que ele fazia, mas eu. Eu usei me asma errado. Nossa, o jogo é muito mal, velho. Eu matava esse terceiro, sei que fácil. Joguei muito mal, velho. Que isso. Nossa, será que se eu tempar aqui eles vão ver? Posso arriscar. Tempar minha torre, cara. F***-se. Não quero deixar ele pegar o blue, não. Vai pegar meu blue, não, velho. Ai, ele tinha zonias. Era só eu matar o EZ, cara. Pra que que eu flechei pra tentar matar o cara? Se vocês ganharem o circuito, eu escorrego o Prime. Caralho, vamos ganhar então. Vamos trazer esse saber então. E aí E aí E aí E aí Não dá pra atacar não não tio Ai fodeu Ai eu errei cara Eu matava ele se eu acertasse Eu ia curar muito É até pra ir pra T3 Aqui isso aqui mano Pra ali Ai se eu to moquei dele sim Eu tava morto Cara tanka pra mim tio Meu deus velho Mas eu trollei né Acho que eu tava lá Matando o mundo ali mano É deu bom Tá suave Eu acho que zoe é um bom champion pra virar mono Um ótimo champion Zoe é roubado Nossa esse aqui eu nem vivei Sério Ai Filha da puta Achei que o VIP fosse melhor cara Mas nem é nó demais Mais